Bom, gente, no vídeo anterior acabou acontecendo uma coisa muito inusitada. Eu fui girar duas frutas com um tomate. Na verdade, eu tirei uma e a outra apareceu no radar e eu peguei duas frutas muito boas. Uma delas é a String, que é a fruta do Doflamingo, e a outra é a Buda, mano. A fruta do humano, né? Eu não sei porque é fruta do humano, se o Chopper comeu a fruta do... Enfim, eu não entendo muito essa parte aí. Eu acho que é fruta do humano modelo Buda. Eu acho que é tipo assim, fruta do humano aí tem vários modelos. Será que é isso? Comenta aí embaixo. E, mano, reza a lenda que eu já falei, já falei. Que só quem deixa o like pega a Dragon na fruta aleatória. Então deixa o like e comenta aí quem conseguiu, porque no vídeo o pessoal conseguiu. Então deixa muito like aí. E, mano, mais um episódio aqui, né? Mais um videão. Dessa vez eu não vou falar que é uma da série de Nubia Pro, mas sim um acerto de contas, né, mano? Como eu disse pra vocês, né? Eu peguei duas frutas muito interessantes. Mas há um tempo atrás, há um tempo bem atrás, um tempo tipo atrás, atrás, atrás mesmo, eu peguei e fiz uma trollagem com o Tomate, onde eu fiz ele perder a Buda dele. E desde então eu me senti na dívida com ele de devolver uma Buda. Só que eu consegui uma Buda, eu fiz tudo no vídeo explicando, mas a internet caiu. Aí eu peguei, a Buda apareceu na loja, avisei ele, mas o Tomate não estava aqui. E agora, como eu disse pra vocês, eu consegui, mano. Eu acho que ele tá ali no café, eu nem sei se ele tá no café, vou dar uma olhada. Não, ele tá mais ali pra esquerda. E, basicamente, eu consegui pegar essas frutas. Então, mano, eu vou lançar pra ele, porque agora, mesmo se ele não queira comer, ele tem como guardar. Então, eu não sei o que ele vai fazer com ele. Tá dado, eu vou fazer a minha parte. Vou soltar a Buda na mão dele e falar assim, Tó, é sua, faz o que tu quiser, porque, mano, promessa é promessa. Então, deixa eu... Ô, Tomate! Aoba! E aí, rapaz, tudo bom? E aí, Joãozinho, tranquilo, mano? Tranquilo no azeite. E aí, ó, tá todo mundo de Buda aqui, ó. É, rapaziada, tá se inspirando. Eu, com o meu haki, Tomate, eu consigo ver tudo que todos têm, ó. O Wolf ali tá com Buda e estilo de luta elétrico. Esse hippie aqui tá com Sharkman e Buda. O Mumu, que tá aí do seu lado, tá de elétrico e Buda também. Tá todo mundo de Buda aí. É o quarteto da Buda. Mas que haki você usa pra ver isso aí? É o haki V2. Ah, mas de qual? Da observação? É. Ah, não, não precisa usar o meu. Ó, tá vendo quando eu corro, sai tipo um rainho do meu olhinho? Tenta focar no meu olhinho. Aham, tô vendo. Então, é porque é o V2. Ah, que da hora, mano. Preciso aprender a fazer esses negócios aí pra mim ficar boladão também, véi. Nossa, mas isso aí é história longa, hein. Mas, Tomate, é o seguinte. Você é bom de fuga? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Porque é o seguinte, Tomate. Consegui um presentones pra você, véi. Da verdade, três. Aham. Vem pra cá. O que que é? Mano, você não vai acreditar. O que que é? Eu tava andando por aqui e o meu radar de frutas ativou. Ah. Nessa que o meu radar de frutas ativou, apareceu uma fruta que... Vamos pro café ali, que é melhor. Que ali é mais seguro. E, cara, apareceu duas frutas, só que eu não sei se você vai gostar. Ahn... Não sei, mano. Que fruta que é? Então, lembra um tempo atrás que eu fiz uma toragem que você gostou? E daí eu falei que eu tava em dívida com você? Ah, esse dia eu nunca esqueço, não, véi. Foi o dia mais triste da minha vida. Aí, olha, ele arrumou uma agora? Aí sim, véi. Pois é. Ahn... Ah, você vai me dar ela? Ah, então. O problema é que a rapaziada tá aqui, né? Ai, mano. Então, a gente vai ter que ir pra algum lugar aí pra poder lançar a fruta. Aí é pelicoso. Ih, rapaz, e essa daí? Eita, aquela ali do cara é boa, hein? É a Venom? Eu acho que é. Ai, papai, tira essa vontade de eu fazer besteira. É a Venom, ó. Nossa, mano, aqui nesse segundo mundo só tem os negócios de tentação, né, véi? Um já tá de Buda, o outro tá de Venom, você tá maluco, véi. Mas, tipo assim, às vezes... Sai daí, deixa eu ver melhor a fruta. Às vezes, tipo assim, o que que acontece? É, ele tá com ela, mas ele pegou no baú, porque, por exemplo... Ah, depois eu vou fazer um negocinho legal pra te mostrar umas coisas aí. Enfim... Bom, será que a rapaziada dá licença pra eu te dar a fruta? Ah, eu acho que se a gente pedir, eles dão licença rapidão, sim. Deixa o cara tirar a print aí. Pede licença pra eles, então. Eles amam você e eu tô com o ciricutico na perna. Tô coçando a perna, tô sendo atacado. É... É... Mosquito modelo assassino. Ah, você tá doido. O Tomatinho manda assim, vaza! Sobe! Usa o TP! E aí a gente tira a print. Ou então, ó, Tomate, a primeira fruta que eu tinha conseguido pra você, ó... Tá na mão. Tô, é sua. Nice, mano! Dá pra me guardar ela? Pode guardar. Ai, velho, isso aqui vai me possibilitar fazer umas artezinhas, tá ligado? Aham. Pera aí. Ô, papai, que... Guardou? Guardado, papai. E agora? Guardadinha no azeite? Guardadinha, fi. Relíquia. E agora tem essa daqui. Você consegue reconhecer que fruta é essa? A Diamond. Ave Maria. Da onde que é a Diamond? Não, não, para aí, assim. Olha bem pra ela, olha bem pra ela. Joga aí, deixa eu dar uma analisada. Não, olha bem pra ela. É, ela tem a coloração diferente e o cabo dela é rosado, né? Realmente, né? A Diamond não, velho. Essa eu não sei qual que é, não. Não sabe? Não. Ah, e dá um palpite. O que você acha que é? Você nunca viu? Não, essa não, velho. Eu não faço a minha... Eu acho que é a fruta do ferro. Não, mano. Eu vou deixar você ler. Eu chamo ela de fruta do miranha. Fruta das cordas? Mano, é a fruta do Dom Flamingo? Exatamente. Caraca, mano. Você vai me dar ela também? É sua. Mano, sabe por quê? Existe como, tipo assim, tu comprar mais espaço pra guardar a fruta. Porque no inventário tu pode guardar só uma de cada. Eu comprei um a mais, entendeu? Pra ter duas. Ah, eu preciso disso. Custou uns roboquizinhos mais, né? E aí, eu já tenho duas dela guardada. Aí, eu poderia guardar pra mim, mas, tipo, como eu ia jogar fora, eu falei, mano, vou lançar pro tomate. Aí, eu tô te dando a fruta do Doflas. Nossa, mano. E essa é da hora, véi. Ó, essa do Doflamingo aqui, eu vou usar ela com certeza futuramente. Ainda mais agora que eu tenho a Buda reserva, né? Hum, mas e aí? Gostou? Gostou? Ó. Ah, demais, hein? Além de te pagar... Ó, eu tentei duas vezes te dar a Buda. Uma, vamos dizer que não é 100% mérito meu, mas vamos dizer 50%, porque pelo menos eu te avisei. Aham, verdade, verdade. E agora eu te dei, e ainda te dei uma string. E daí, vem o pessoal e fala assim, não confia no João, que o João é um pilanta, o João é um salafrário, e veja, tá vendo? Eu sou a vítima aqui, tá? É, 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 é verdade, mano, complicado. Ó, e, bom, no futuro vai vir outras coisas, né, que a gente quer fazer aí, que eu vou fazer. Enfim, mano, é, bom, só, Tomate, é isso, eu queria te lançar a fruta, é, vou deixar você o pano, fazendo as coisas que você tem pra fazer aí, e espero que você entenda que eu não quero o seu mal, foi uma pequena brincadeira, porque agora não tem mais como te trollar, entendeu? É, agora, agora fica um pouco complicado, né? O Mubi tá ficando prona também, né, véi? Não, tá melhorando um pouquinho, se, tipo assim, tem Noob 3 sendo pior e Noob 1 sendo melhor, você já tá no Noob 2. Ah, não, então você vai ver semana que vem, o pai vai tá pró, filho. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se você tiver pró aí, aí a gente vai definir o rolê. Bom, é, Tomate, espero que goste da fruta, mesmo se você não for usar, você, depois eu te explico melhor como é que funciona esse inventário, enfim, Tomate, é isso, aproveite a fruta do jeito que você tem pra aproveitar, né? Tô com certeza. E, mano, se você for usar agora, enfim, agora vai lá que eu acho que o pessoal tá te esperando do outro lado. É, vamos lá tomar um leite com toque. Um café. Bom, Tomate, mas tchau, tá pago. Falou, mano, valeu aí, meu querido, tamo junto. Bom, gente, eu, que nem eu falei, eu poderia ter jogado fora, foi uma sorte, mano, foi uma sorte, foi, tipo assim, eu falo que, que às vezes, é, já ouviu um ditado, Deus escreve certo em linhas tortas, né? Tipo, mano, qual, qual a chance de aparecer a Buda no radar, né? É, agora eu paguei as contas, né? Não tô mais devendo o Tomate, né? Não me sinto mais, assim. Mano, eu dei duas frutas pra ele, top, mano. Não tem nem o que reclamar. Não tem nem o que reclamar. Nada, 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 nada. Ele só tem que agradecer o papai, né? E, mano, é isso quando o pessoal sempre fala, ah, o João quer fazer... Não, gente, agora pra trollar o Tomate, é mais complicado. É mais complicado, mas eu tenho algumas ideias de trollagem que eu vou fazer ainda, que não tem nada a ver com fruta, que daí dá pra gente dar uma brincada. Enfim, vamos ver qual vai ser a reação dele nesse futuro. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado do presentizão que eu lancei pro Tomate. Presente daorinha. Acho que ele vai gostar. Acho que já gostou, na real. Mas, família, é isso. Eu espero imensamente de coração que tenham gostado do vídeo, mano. Foi um vídeo aí diferente, onde, mano, a gente finalmente pôde presentear um amigo, né, que já era algo que, né, eu já queria ter feito há algum tempo, que nem aconteceu. Mas, enfim, tropa, é isso, mano. Espero de coração que tenham gostado. Comentem aí, vou fazer o teste, comenta Buda da linha pra eu saber quem assistiu o vídeo até aqui, que eu vou deixar um coração, demorou? Mas é isso, tropa, tamo junto, até a próxima e tchau!